O rotativo do cartão, a taxa de crédito mais cara do país, pode ter mudanças. Isso porque um projeto de lei aprovado nesta semana na Câmara dos Deputados dá um prazo de 90 dias para o setor financeiro se autorregular e reduzir as taxas cobradas nessa linha de financiamento. Se isso não acontecer, aí o texto estabelece um limite, uma taxa máxima de 100%. Isso significa que a dívida poderia, no máximo, dobrar de tamanho. Hoje, os juros cobrados nessa linha são bem maiores, superam os 445% ao ano, o que significa que nesse período a dívida poderia mais do que quintuplicar. A Federação Brasileira dos Bancos não gostou nada do texto e fez duras críticas à proposta, dizendo que caso ela seja aprovada, isso poderia inviabilizar uma parcela relevante do número de cartões que hoje estão no mercado, reduzindo dessa maneira a oferta de crédito na economia. O fato é que essa não é uma discussão simples e envolve vários fatores. Além dos bancos, também as empresas de maquininhas e o varejo estão sentados nessa mesa de negociação. Para simplificar, é basicamente o seguinte, os bancos gostariam de limitar as vendas parceladas sem juros, porque dizem que dessa maneira reduziriam os seus riscos e isso abriria caminho para uma redução da taxa cobrada no rotativo. Só que varejo e as empresas independentes de maquininha rejeitam essa possibilidade e dizem que isso poderia impactar as vendas e a economia.